O Pato O Tico-Tico no fubá Vai amar e vai se santa E a voz do Pato era meio desagrado Jogo de serra como canto era amado Mas eu gostei do final Quando cairão na voz Ganhando o vocal O Pato Na beira do céu O Pato 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 Quando cairão na voz Ganhando o vocal O Pato O Pato O Pato